Música 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 Você me faz também, você me faz também Música Música E que eu sei, eu sei que é que eu tenho você Sei o que o carinho não se vê Você me faz também, você me faz também Música Você me faz Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL